O Bahia foi outro grande que perdeu em uma estreia no estadual. Em vitória da conquista, o Serrano saiu na frente com o gol de André Araújo. O tricolor de aço ainda empatou com o ídolo Jael. Mas aos 43 minutos do segundo tempo, o zagueiro Jackson cobrou bem a falta e deu números finais à partida. 2 a 1.